Música Hello Manos, Mano da Alponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam Aqui na 92 984410010, mando atos pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, belezaça? Quero mandar um abraço especial pro meu querido Eric, do Criciúma Shopping, pro Gui, inventaço maravilhoso ontem com a nossa Bruninha, que esteve aqui no Transtornados Casa cheia, que delícia, cara, que bacana, um abraço, parceria forte da 92 com o Criciúma Shopping nesse stand-up incrível Que foi lá na praça de alimentação, gratuito pra galera, frisaço, boas risadas, né? E pra quem quiser, vai lá no arroba Mano da Alponte e arroba Fernando Choque Você vai ver o beijo entre Bruna e Choque ao vivo Um beijo lindo que aconteceu aqui no, no, nessa, sei lá, nesse estúdio aqui Eu tô até meio transtornado do que aconteceu ontem, tá bom? Mas tá lá, procura lá, tá bom? Agora que eu falar em beijo eu tô falando em boca Se eu tô falando em boca, eu tô falando aqui em dois dentistas comigo aqui batendo um papo maravilhoso Ele, doutor Samir Veran, né? Que é nosso parceiro agora, literalmente, doutor, odontologia nos conecta aqui na 92 Prazer em lhe receber, tudo bem, doutor? Prazer é nosso, mano, tudo bem? Bom demais, a odontologia nos conecta, é isso então? Isso aí Os bons sorrisos, a boca linda nos conecta É isso Bom demais, doutor Com o senhor, a Mayra Veran, é isso? Isso, minha irmã, a Mayra Veran, minha sócia, parceira Irmã, sócia, tudo junto, tudo junto Comecei sozinho lá em Sara, mas depois de um tempo acabamos nos unindo e fazendo uma clínica Tá, mas lá em Sara quando? Vinte anos atrás? Você já? Não, eu sou formado há vinte anos, né? Tá, formação de vinte anos, tá Vinte anos Aí, em Sara, comecei em dois mil e dez Foi assim que eu terminei minha especialização, né? Em cirurgia, bucomarcilio facial em dois mil e oito Em dois mil e nove, comecei a atuar no Hospital São Donato Tá Aí, durante alguns atendimentos, algumas idas até o hospital Falando com o doutor Rogério Silva Gente finíssima, especialista em clínica médica Ô, Samir, tem uma sala pra alugar aqui do lado da minha, bem em frente ao hospital Eu queria muito fazer um consultório, eu ainda não tinha Quando é que era ali isso, né? Bem na frente, edifício Dona Nená Bem na frente, o edifício antigo Aquilo do Júlio? Exatamente Tá, o edifício do Júlio Exatamente Ou seja, sempre trabalhando pra outras pessoas e tal Até que chegou um ponto que eu acabei resolvendo Pensando em fazer o consultório E aí, eu queria fazer em Criciúma Mas aí, por fim, olhei a sala, gostei e tal Quer saber? Vou, comecei a trabalhar no São Donato Primeiro hospital que eu comecei a atuar na minha especialidade E acabei fazendo o consultório por lá mesmo Vai pra UTI já? Como é que é? Oi? Qual é o papel do dentista dentro do hospital? Cirurgia de face É recuperadora na hora ali, é isso? É, diga, é assim Porque como é que eu posso te falar? É principalmente trauma, né? Acidentes, mas claro Envolve outras coisas A gente fica, por exemplo, de prontidão no hospital Igual a outra especialidade de médico, por exemplo Ou na área da saúde que fica de prontidão Não é só, né? Tem vários profissionais da área da saúde Que ficam de prontidão de sobreaviso, por exemplo Ou seja, tu tá em casa, tá em algum lugar Mas tu tá de prontidão Caso alguém precise de ir lá no hospital Aqueles profissionais que estão de plantão Podem precisar de ti, do teu serviço Da tua especialidade E aí eles acionam os profissionais que ficam de sobreaviso Sobreaviso, né? Que ficam de prontidão Então, os nossos principais atendimentos são trauma realmente, né? Relacionado a acidentes O primeiro grande que você pegou, você lembra? Primeiro acidente, assim, que já marcou Assim, começou bem Teve alguns, né? Eu lembro, eu sempre Por exemplo, hoje o hospital que eu mais atuo é na Unimed Hoje eu atuo no hospital Unimed, São João Faço pouca coisa em São João A não ser que seja algum paciente particular Que por algum motivo precisa operar Eu posso operar lá caso ele queira E em São Donato eu tenho atendido pouco Foi onde eu comecei a ter atendido pouco Só se for algum caso particular também Que eu acabo levando pra lá Pacientes que estão ali de perto Mas assim, umas coisas que eu acho interessante falar Por exemplo Então, só explicando melhor Quanto ao trauma Eu sempre digo que é melhor quebrar o rosto Quebrar a cara do que quebrar os dentes E realmente isso é uma coisa Que a gente atua muito nisso A parte do rosto Nem é muito dente Também são os dentes E por Ao contrário do que muitos acham Ah, que bom Quebrou só o dente Eu sempre falo o inverso Quebrou o dente, meu filho É casamento com o dentista Não tem jeito O que Deus te deu Nenhum dentista vai te dar Vai estar lá toda hora Vai ter que estar resolvendo alguma coisa E é fácil Bota os ossos no lugar Parafusa, pele e tal É mais tranquilo É mais tranquilo Então assim, eu recordo bem assim Que na época da minha especificação Que eu fiz em Campinas Uma coisa que eu atendia Que te atendia muito lá Que era muito forte isso lá Era trauma, né Ou seja, cara quebrada Em resumo Por Moto Não Não Lá no hospital que eu atuava Que era o Mário Gatti Era no Era coice de gado Caraca Coice de gado Eu sempre ficava imaginando Imagina, havia uma pata de um gado Eu, por exemplo Afundava Eu acho que ele fartava antes, né A pata vira e me fartava Você nem vê, né Um milésimo de segundo Para levar um Coice de gado Aí, por exemplo Eu sei que em São José Com certeza, de repente O foco principal ali Como eu te falo A gente não atua só no trauma, né Existem várias outras coisas Tem tumores Tem lesões Tem outras coisas Mas é que o trauma É que choca mais, né É E é o que é E é o que mais tem É o que mais É o que mais chamada É para isso É Aí, por exemplo Eu sei que em São José Realmente o mais Que tem mais ali é moto Por exemplo, a minha realidade Lá na Unimed Sempre foi Adultos, né Homens, adultos Jogando futebol Cara quebrado O cara quebrado Isso enrola muito mesmo Eu botei três placas Onze parafusos uma vez Tomou uma joelhada Mano, agora não Agora eu posso dizer Que diminuiu Tá Mas era direto O cara jogando bola, velho Direto Se matam Caraca, pô O cara é papai de bater na mesa Essa câmera vai ficar Na tremecheira só Tô empolgada aqui Tô empolgada Vai ficar na tremecheira só Essa câmera aí, pô Agora vem cá Mas nessa construção Samir Mano, desculpa te cortar Mas hoje mudou Hoje eu tô atendendo Muita criança machucada Do Covid Da época da pandemia A criança em casa Mudou Não posso falar Porque o pessoal não parou De jogar bola Continua jogando Mas agora mudou muito É muita criança machucada A minha realidade Hoje na Unimed O pessoal da pediatria Ali os pediatras É direto Entrando em contato Porque alguma coisa Com criança Com criança Mas doutor Reconstruir por exemplo Uma face infantil É muito diferente De uma face adulta É um pouco diferente Mas pelo tamanho Pela proporção também O atendimento infantil É diferente Ele é diferente Isso sim Eu acho que o atendimento infantil Realmente é diferenciado Tanto é que Tanto nós Quanto os médicos mesmo Que não são da área Não são pediatras Quando atende um paciente pediátrico Precisa ser atendido A gente acaba tendo Que às vezes pedir um suporte Para um pediatra Para poder Para poder Porque já tem muita experiência Com Mas o caso infantil Mexe mais com você? Mexe mais no coração? É inevitável? Não tem jeito? Mexe Eu acho que mexe muito Quer dizer Eu acho que com todos Mexe muito quando é criança E principalmente quando tem filho Com certeza mexe mais Recentemente atendi uma criança também Que quando eu vi lá Já vi meu filho na frente Então enfim Eu acho que para tudo A gente tem que atender Como se fosse para nós Mas principalmente Como se fosse nós Ou para nós Que é uma coisa que está Muito difícil hoje em dia Um profissional que Faça as coisas com vontade Faça as coisas como se fosse para si Porque hoje em dia Se pensa muito Dinheiro para cá E trabalho para lá Não quero nem saber O que aconteceu Como é que ficou Então eu acho complicado isso aí A gente tem que se esforçar Para tentar fazer o melhor Dinheiro é consequência Dinheiro é consequência De um trabalho bem executado Então pode botar dinheiro Na frente em primeiro lugar Porque vai dar problema Mais cedo ou mais tarde Vai dar problema Vai acontecer né É Mas enfim Então Como eu disse recentemente Até apareceu esse caso Foi postado até agora No Instagram Então realmente eu Mexe Mexe e tem que fazer com Tá mas eu quero saber o seguinte Se sua irmã entrou Quando você que enganou ela Você que falou Vem trabalhar comigo Como é que foi Como é que foi essa Essa experiência Então no começo A Mayra tinha uma vontade Grande assim também E eu acho que meu pai Acho que meu pai Botou mais pilha nela Para fazer também Nós dois Fizemos faculdade na Ubra Ali em Torres Ele era da primeira turma E eu na época Fui fazer intercâmbio O meu último ano da escola Eu fiz nos Estados Unidos Morei lá E no fim Que tava terminando o intercâmbio Eu não queria mais voltar Queria ficar nos Estados Unidos Aí eles não Vem Vai ter Vai ter Lá na faculdade na Ubra Vai ter o vestibular Vem faz Tenta e Vem pra cá Vem pra cá É Aí fui Passei O teu pai ou teu irmão Qual dos dois Teu pai A família A família toda Já pedindo pra voltar Aí passei Fiz Ele se formou Em que ano? 2002 Eu me formei em 2007 Aí fiquei um ano Trabalhando em Criciúma Aí um amigo meu Um dia como nós fizemos Em Torres O hábito de tomar o chimarrão Aí ele ia lá no consultório Que eu tava atendendo Pra gente conversar E de repente ele Ah Eu vi uma oportunidade Que tão precisando de dentista Na Bahia O que que tu acha Da gente ir Ficar um ano Do ladinho É do lado A gente vai Fica um ano Trabalha Passeia Depois volta Isso foi questão de uma semana Arrumei tudo E fui pra Bahia Você foi pra Bahia? Pra Bahia em 2008 Tá mas me diz uma coisa Mas o Por exemplo Padrão cultural A construção É bem diferente Por exemplo DNA né O DNA do Baiano É diferente do sul Bem É diferente Hoje eu tenho uma filha baiana Você tem uma filha baiana Por exemplo A construção Da arcada dentária É completamente diferente Os dentes por exemplo Até a O modo como eles Eu trabalhei no interior lá Então até como o modo Deu um canal Eles optam por extração É muito difícil Lá quem pague um canal Mas por que? Pelo valor? Cultura E no interior É Mais fácil arrancar do que Mais fácil arrancar do que tratar Tirar do que Puxa vida Acho que tem alguns lugares Ainda né Porque a gente acha assim Ah não Antigamente Se fazia muito isso Pior que tem lugar ainda Atualmente Que ainda Pensa assim Que é melhor extrair Do que Só que tem muitas pessoas Que as vezes não sabem O transtorno O problema que pode gerar Depois Quando se fica sem os dentes E as vezes problemas Mais difíceis De serem resolvidos Por exemplo Doutor Um problema Um exemplo Quando se extrair os dentes Por isso que eu sempre falo Que extraiu Beleza Então acho conveniente Tentar recuperar logo Fazer alguma coisa Ah pense em fazer implante Por exemplo Estamos falando aqui De pessoas que podem fazer implante Mas assim Agora né Mas as vezes Então assim Quer fazer implante Para fazer implante Tem que ter osso Tem que ter Nem concreto Para botar o parafuso Na parede Tem que ter base Que é a estrutura Para segurar o implante Que é o mesmo que segura o dente Depois que faz uma extração Existe um processo de perda Osso É o osso O osso é Extrair o dente O osso não tem mais estímulo Para continuar O mesmo volume de osso O que que faz estimular Manter o volume de osso Alguma coisa que esteja trabalhando ali Dente ou implante É igual a musculatura Se a gente ficar fazendo academia Vai ter Vai ter Para Perde Então Vai perdendo o osso E aí com o tempo Digamos Quem extraiu todos os dentes Vai perdendo o osso Perdendo A gente tem algumas coisas Ali dentro daquele osso E aí Uma delas por exemplo É o nervo aviolar inferior Falando da mandíbula Que é o maxilar inferior Esse nervo pode chegar Ao ponto de chegar A ficar exposto Exposto me refiro Fora do osso Porém por baixo da gengiva Imagina só Tudo que comer Uma dentadura Toca ali Toca ali Toca ali E aí Vamos fazer o que? Uma grande cirurgia Para tentar resolver agora Caraca Isso é uma das coisas Fora a disfunção de ATM Que é aquela Assunto que a gente trata Disfunção de ATM Que é o DTM Porque modifica toda a mordida Vamos falar de você na volta Pode ser? Pode ser Pode ser Eu tenho prazer de receber Os irmãos verão É isso agora Os irmãos verão Agora ficou bonito Aqui comigo No Manos Radio Show É rapidinho Eu já volto É só o tempo dele Dá uma olhada aqui Porque eu estou precisando De um canalzinho aqui Para resolver Então A escovação mais importante Por exemplo É a de antes de dormir Eu falo antes de dormir Porque Tem gente que dorme de dia Dependendo do seu trabalho Então eu falo antes de dormir Eu poderia falar A da noite Por quê? Porque no final Durante o sono A gente tem uma O organismo está em repouso E tem menor produção de saliva E a saliva Auxilia Na proteção da boca Ou seja Se vai dormir Sem escovar os dentes A boca está suja Com menos saliva Cai o pH Vai dar mais problema Vai ter mais problema Então uma escova Doutor Uma escovação mais ou menos É melhor do que escovação nenhuma Ah com certeza Mas aí o que acontece Não dá para falar exatamente Sobre isso mano Que é igual Colocar a escova dentro da boca Tá Eu estou escovando Não sabe o que eu falo Isso para você Como pai Às vezes o meu filho Dorme sem escovar o dente Sim Pô eu pego a escova E eu tento fazer um milagre ali Claro No que dá Só que não é uma escovação Não é uma escovação perfeita né Criança está meio dormindo Ali engolindo tudo Pô É mais difícil né Mano então Vou falar agora Não vou acordar o meu filho Você não vai lá fazer ele dormir de novo Depois que ele acordou né Então se ele recém O meu Quando ele recém dormiu Eu acordo ele É na horinha assim Agora eu acordo Mas o que eu faço Eu coloco ele Eu levo ele para o banheiro O meu eu coloco ele em cima do balcão Por enquanto ainda dá Ainda dá né Vai depender do balcão que a gente tem E do peso dele Ainda coloco Estou correndo outros riscos né Mas tá Ainda estou colocando ali Vou lá Fico em pé na altura dele E eu vou escovando Às vezes ele se olha no espelho Vou escovando É importante às vezes ele se ver Que é para ele entender Saber Hoje ele já quer escovar o meu também Então eu já estou criando Um hábito nele Sim Não é só eu escovar Mas aquele ato de escovar ali Além de cuidando dele Tu tá gerando um hábito nele E é uma conexão né É uma conexão De pai e filho Porque se ele cresce Não fazendo aquilo Ele vai achar que não precisa daquilo E é isso que acontece também Em muitas pessoas De anos atrás né Que às vezes a gente atende alguém Ah meu pai também era assim Na minha família todo mundo assim Isso é um problema genético Às vezes o que é genético É a falta de cuidado E não a doença né Então às vezes É isso que eu quero dizer Então tem que já gerando isso Desde De início né Desde a criança Para criar o hábito né E aí é evitar os problemas né Não você falou de escovar ele O meu também quer escovar o meu Às vezes aí Fica naquela de Legal Só que é um problema né Escova no olho Escova no É Realmente não é fácil Às vezes é até mais perigoso né É Alguns são mais fáceis Alguns mais difícil Escova vira uma arma né Agora eu quero saber o seguinte Ô Mayra Você é especialista Você estava falando em canal também Você faz isso Aham Os tenebrosos e terríveis canais né Isso Tem gente que não pode nem ouvir falar em canal Tem Tratamento de canal Mas olha só Mas se a gente voltar 20 anos aí 10 anos Os tratamentos eram muito diferentes do que são hoje Mais agressivos Mais doloridos né Os produtos diferentes Equipamentos diferentes Aham Eu sei que você tem Métodos de cicatrização E tratamento E higienizações Totalmente diferentes hoje né Tem vários Antigamente Ainda tem profissionais Que fazem várias sessões Mas hoje em dia Com a evolução De tecnologia né Os equipamentos rotatórios Facilitou O tratamento O tratamento é mais um mês Não é mais isso Que é loucura Ficar um mês tratando o canal Não Hoje a gente consegue fazer o tratamento de canal Uma sessão única Uma sessão Quanto tempo demora geralmente Um Depende Depende Eu sempre deixo reservado Pelo menos duas horas Eu sempre aviso Pelo menos duas horas Mas sai com um tratamento de canal Já finalizado Agora Pode falar Não pode falar Tem casos que a gente não consegue né Se é um dente Muito infeccionado Que a gente não consegue Cessar Essa drenagem Alguma coisa assim A gente marca outra sessão Ou paciente Às vezes é mais de idade Não consegue ficar com a boca aberta Muito tempo Então tem as exceções O problema do dente O desconforto é de ficar com a boca aberta O resto é até tranquilo Agora Aquela Fica ali Uma hora com a boca aberta Tem gente até que dorme Dorme É fechando Mas não é perigoso dormir Não Porque a gente coloca um isolamento Tá Aquela Um isolamento absoluto Então só fica o dente ali exposto pra gente Pra não ter o risco de cair nada na boca do paciente E não fecha 100% a boca né E o legal é que quando o paciente dorme É um sinal de que Tá relaxado Tá relaxado A gente gosta disso Tá Não sendo outra coisa A princípio A gente sabe que não é outra coisa A gente fica contente Porque é um sinal de que tá tranquilo ali Relaxou Principalmente a confiança no profissional Em você né Exatamente Eu tô me entregando a você Até iniciar o procedimento Vamos falar de extração de siso né Também Uma das minhas horas Até tirar o primeiro O paciente fica ali ansioso Meu Deus Será que vai ser isso mesmo que ele tá falando Aí continua Aí continua Porque ele foi tranquilo Ah relaxa Aí depois vai ser tranquilo pros próximos A mesma coisa Inicia o tratamento de canal Mas o cinema ele contribuiu muito Pra denegrir a imagem do dentista Ah sem dúvida Você bota aquele filme de faroeste Do dentista no faroeste Pô Ele acaba com o dentista né É Era uma tortura no dentista Não era Sim De vez em quando ainda rola uns videozinhos Por aí eu recebo algumas coisas Tá bem cara Eu quero saber o seguinte Eu quero saber se vocês recebem muitos Milagres caseiros né Eu sei que tem umas Umas histórias Ah pá Escova o dente com maisena Tá Né Passa carvão Tem umas coisas estranhas Né O quão perigoso é isso também É O carvão é uma coisa É Ele é falso Porque Eu sempre falo assim que Quando tu vai escovar o dente Com creme dental de cor branca Claro Muitas vezes nosso dente não é super branco A moda antigamente era dente de ouro Tá A moda atual é o dente extras Hiper super branco Então Tu bota um creme dental ali na Vai escovar um creme dental de cor branca Por exemplo Teu dente as vezes não chega a ser tão branco Quanto esse creme dental Agora tu bota Vai escovar os dentes com creme dental escuro Preto Carvão né Tá Com carvão Ele é escurão Pretão A hora que tu vê o dente Tu tem a falsa impressão De que Nossa meus dentes clarearam Né Tu bota Aquele contraste Né Dá aquele contraste É coisa de mercado Tudo causa uma ilusão Não tem uma melhoria significativa Não Não tem Não existe isso aí Não existe Se fosse assim a gente usava carvão no consultório Claro Na verdade Agora doutor existe alguma pasta de dente milagrosa Eu ia pegar meu salto de carvão Vai fazer churrasco e começa a É Vai escovar dente né Mas existe alguma pasta de dente milagrosa Que transforme Traga o branco de volta Porque tem muita que promete né Não Isso não existe né Infelizmente não existe Existe algumas com algumas purpurininhas ali dentro Alguma coisa que são um pouquinho abrasivas Alguma coisa tipo abrasiva É igual começar a escovar com bicarbonato por exemplo Tá Ele clareia É que assim o bicarbonato ele é tipo uma areinha Já viu aquele sabão que eu uso em mecânica Já Já Meu pai é ferreiro né Quando eu vou fazer alguma coisa em casa Que eu sujo a minha mão que eu preciso de alguma coisa e tal Eu pego o que? O sabão em pó Tá Porque além dele limpar Ele tem aquela areinha que consegue remover Abrasão Ele remove muito melhor uma sujidade a sujeira É a mesma coisa Se eu for escovar passar com bicarbonato Ele é um salzinho Ele é uma areinha Então realmente ele pode facilitar a remoção da sujidade né Tem que cuidar também pra a longo prazo Não se fazer isso direto Tem que ter um certo acompanhamento Cuidado pra não causar um abrasão também né Tá mas o bicarbonato Você fala o bicarbonato aquele de mercado mesmo? Pode ser Mas não é perigoso isso É porque sei lá O bicarbonato bota na comida Bota na roupa Lava a roupa Faz tudo junto O bicarbonato bota no bolo É um negócio estranho aquilo né Não É verdade Bota em tudo Uma colher de bicarbonato Você bota com vinagre pra lavar a roupa Bota no chão Não pois é Eu limpo grelha Grelha com vinagre É isso que eu te falo Se não tem perigo de comendo vai ter perigo passando dentro Passando as coisas Assim não é que não tô querendo estimular e dizer que tem Eu só tô querendo fazer umas comparações Umas explicações a respeito de algumas coisas né Tá Abrasivas, não abrasivas Mas que é algo que é natural Não teria problema né Pior eu botar areia então Pegar areia da praia Vamos escovar É abrasivo Tá Não vou usar areia da praia né Entendi Agora um bicarbonato Tá doutor O pessoal encontra os irmãos verão Onde? Agora os irmãos verão hoje aqui Então a verão doutologia hoje Fica em Saara Então como eu tava falando no começo Eu comecei com um consultório em frente ao Quando era só eu Em frente ao Hospital São Dorato E atualmente a gente tá no bairro Rachasque Fica bem na entrada na rótula né Na rótula Que passa ali a Polícia Federal A Polícia Rodoviária A Polícia Rodoviária A primeira rótula ali né É Passa a Polícia Quem vai de Criciúma no caso né Passa a Polícia Rodoviária Estadual Lá em cima do morro tem a rótula Entra a direita E a terceira direita é pronta Uma casa ali Não é embaixo de um prédio residencial Tem duas salas comerciais Prédio residencial Com duas salas comerciais Embaixo Nós estamos na sala da esquina Vem ali Tem algum WhatsApp Doutor pessoal marcar? Tem imagina Qual é? 999111500 Falei que esse número é bom Falei pra ti Bom né Esse número aí bicho Quem pagar as faturas antecipadas É pra não perder É né Pra não perder nunca né 999111500 Bom faz demais É Maíra obrigado pela presença Eu que agradeço Prazer em receber doutor Prazer Obrigado também então Prazer em nós A gente nem falou da Bahia Tem que falar da Você tem que contar a história da Bahia Porque eu imagino que deva ter também Dez anos Dez anos de Bahia? Dez anos Se eu ficar um ano eu fiquei dez Poxa vida tem história hein É Doutor obrigado pela presença Obrigado Todos os dias aqui na 92 A odontologia nos conecta com o doutor Samir Veran Isso aí Dicas, informações, novidades, curiosidades, o que mais? Isso aí, tamo junto Não, falando de odontologia Todo dia, vamos falar Vamos falar de saúde É isso, a saúde nos conecta então Amém, é isso aí Doutor Samir Veran Obrigado pela parceria Vocês vão ouvir muito esse nome aqui na 92 E comigo aqui em outras entrevistas Contando outros causos da vida E não esqueça de uma coisa Nesse programa Somos todos humanos E aqui todo mundo escova o dente direitinho Tá doutor? Aqui na rádio eu acho todo mundo pelo que eu vi Tá pelo que eu vi Então tem um Não sei, tem uns dois relaxados aí Café, doutor, café Café Problema, doutor, aqui na rádio Quem toma uns quatro litrinhos por dia Eu também Cafézinho preto Não Se tomar direto Não passar pelo dente Não tem problema Aí o problema é do fígado É, o problema é o fígado Rinho, estômago Não é o dente Verdade Doutor Samir Veran Obrigado Obrigado a você Não esqueça de uma coisa Somos todos humanos E aí Não esqueça de uma coisa